Um caso nesta manhã chamou a atenção das autoridades. Aquele caminhão lá atrás, ele chegou a Coruatá transportando livros didáticos que seriam para os estudantes a partir do ano de 2017. Só que tem um problema. O local onde esses livros iriam ficar era na Cibrazene. Só que lá, eles não receberam a carga. E o motorista ficou rodando pela cidade. A equipe de transição do governo, do prefeito eleito Luiz D'Amovelar, logo ficou sabendo do fato. E encaminhou o caso para o Ministério Público. Aqui está o doutor Leno Franco, que faz parte da comissão de transição do governo, do novo prefeito Luiz D'Amovelar Filho, que está acompanhando esse caso. Olha, Antônio Silva, infelizmente é o que nós conseguimos perceber porque nós somos informados da entrega dos livros e que o município estava se recusando a receber o que é chamado de reserva técnica. As escolas municipais receberam os livros, mas o governo manda uma quantidade sobrando justamente para quando a demanda for aumentando, utilizar esses livros para atender os novos alunos. E aí nós somos informados que lá na Cibrazene, eles não quiseram ceder o espaço para guardar os livros, o que é de competência do município. E aí imediatamente nós entramos em contato com o Ministério Público, as medidas já são, as medidas cabíveis estão sendo tomadas. E o que nós queremos é resguardar os direitos dos alunos poderem estudar com acesso aos livros e tudo. Nós não queremos aqui fazer partidarismo de forma alguma. O que nós queremos é simplesmente garantir a educação dos nossos jovens. E manter a ordem, tá? Terminando o governo e que entregue tudo perfeito para o próximo prefeito. Isso, justamente. Por isso que eu te digo que a gente não está aqui querendo fazer política. O que nós queremos garantir é o acesso à educação desses alunos. Seria simples a prefeitura continuar fazendo o serviço dela, até porque a prefeita tem mandato até 31 de dezembro. Então nós não queremos criar problemas, assim como nós não queremos que eles criem problemas para a nova gestão. E é o que está ficando caracterizado. Eles não querem receber os livros que serão usados na próxima gestão. E todos os livros ali, cada bloco está já indicando para uma escola. Sim, eles eram todos identificados. Tem os livros da zona urbana, tem os livros da zona rural. E, infelizmente, eles não estão querendo receber na clara demonstração de prejudicar o governo futuro. A carga toda está ainda no veículo. Cada bloco de livros é destinado a uma escola. E agora vão conversar com o promotor de justiça ou promotora para decidir a situação. E, no mesmo momento, dependendo do que for decidido, o município será obrigado a receber essa quantia de livros que é destinada como reserva para os alunos no próximo ano aqui de Coroatá.